Olá a todos vocês que me seguem mais uma dica do Frank pra você e você cliente que quer consertar qualquer fogão cooktop o Frank conserta pra você qualquer outro tipo de fogão também desde que seja gás não conserta fogão de indução fogão só elétrico estamos construindo aqui essa usina antiga de 2007 está aqui 2007 mais moderna agora porém com mais saídas você colocando cinco saídas com ela você resolve toda a raça parada desde que os pinos que sobraram que estão sobrando aqui você vai colocar em terra igual as duas que está sobrando e liguei aqui no parafuso que está no metal fez o terra tem que ser feito assim para que essa usina não dê problema e fique falhando para acender você cliente liga e agente seu horário 619-8131-4376 Frank só os que seguem o meu canal tem as dicas do Frank preste atenção no que eu falo nos vídeos que dá para você consertar muita coisa aí até você técnico que está começando agora até você técnico antigo que não sabe de alguma coisa aqui com o Frank você pode estar aí descobrindo algo que vai te ajudar no seu dia a dia em sua profissão obrigado a todos que seguem meu canal tchau abraços